Olá, eu sou a Gabi e vou demonstrar como um vulcão tem erupção e explicar também. Agora eu vou colocar mêndo dentro do meu vulcão para ele explodir, mas na vida real ele explode por causa de atividades do interior da terra. São processos e eventos que provocam a elevação de lava, gás e cinza do interior da terra à superfície, que libera o calor interno acumulado através do tempo. Como se formam os vulcões? Os continentes são compostos por placas tectônicas, que são grandes blocos de terra que formam a camada terrestre. Quando as placas se chocam, nascem os vulcões explosivos, com formato de corne que podem entrar em erupção. As lavas são feitas de crosta derretida, gás e vapor d'água. Elas têm parência de fogo. Agora farei a simulação do vulcão em erupção. Misture bicarbonato com vinagre. O resultado dessa reação será a liberação de gás carbônico. E o meu trabalho de hoje é sobre os vulcões. Primeira pergunta. Todas as vulcões formam crateras montanhasas? Sim, porque as placas tectônicas se separam e formam uma água. E o vulcão com a cratera se forma como um cone. O material é lava, que em contato com o ar vira pedra. Segunda pergunta. Onde se inicia a formação do vulcão? Se inicia com o movimento das placas tectônicas, que são os blocos que se movimentam. Terceira pergunta. Como se ocorre a erupção do vulcão? A erupção do vulcão ocorre com o abaulamento e tremores da terra e o magma sob perfurando a crosta terrestre, eliminando blocos de pedra com a erupção de cinzas. Onde fica a lava do vulcão? Fica em bolsões ou lagos subterrâneos de magma, nome dado a lava antes de sair do vulcão. Quando sai a lava do vulcão, o que acontece? Causa muita destruição, ajeitando vários lugares, como fogo, líquido, liberação de gases tóxicos, liberação de cinzas impactando o clima global. E esse é o vulcão. Meu nome é Terra, eu sou do Year 3, eu vou fazer meu projeto sobre vulcões e eu vou fazer um vulcão entrar em erupção. Eu vou usar, eu usei argila para fazer o vulcão, tinta para pintar, vou usar detergente com corante vermelho, carbonato de sódio e vinagre. Então vamos começar. Primeiro eu vou pôr o detergente. Assim, agora o bicarbonato, né? Tudo? Então vamos pôr tudo. Não, deixa ver pra fora. Ai, ai não. É difícil não cair pra fora. Eita! Agora o vinagre. Se não dá, se o vinagre não dá certo, tudo, esse tanto aqui, pra entrar em erupção, a gente pega uma... Ah! Uh, olha quanta lava! Então, esse foi o meu projeto. Então, tchau! Tchau!